Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Com o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral, pretende-se fundamentalmente promover a saúde oral ao longo da vida, com equidade e tendência para a universalidade, melhorando o estado de saúde da população. Através da redução das doenças orais, cujo o controle será tão eficaz quanto mais se aposta em medidas de prevenção. Este Orçamento de Estado aponta para as medidas de ação dirigidas às necessidades das pessoas, de forma a proteger e melhorar a sua qualidade de vida nas diferentes etapas etárias. O enfoque na promoção da saúde e a prevenção da doença reforça a saúde em todas as políticas. Há necessidade objetiva de mobilizar os cidadãos para uma participação mais antiva, fator depreendido pelo Barómetro da Saúde Oral 2021, onde se constata que 28% dos utentes nunca visitam um médico dentista ou apenas o fazem em situações de emergência. Sabemos que a necessidade de recorrer à reabilitação oral com próteses dentárias é grande. É, aliás, de salientar que, de acordo com o mesmo estudo, 52,6% dos portugueses com falta de dentes naturais não têm dentes de substituição. A reabilitação oral é fundamental, não só pela vertente estética e funcional, mas também pela sua participação da saúde em geral. É igualmente um fator particularmente importante no relacionamento social e mesmo profissional. Assim, torna-se importante o investimento nesta área, daí que se proponha que o SNS disponibilize próteses dentárias removíveis a todos os utentes que necessitem, baseando-se na avaliação técnica previamente estabelecida das necessidades de acesso a tratamentos de reabilitação oral através de próteses dentárias no âmbito do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Deputada Catarina Martins, se há partido que tem feito mais pela saúde oral é o Partido Socialista, com a integração dos higienistas orais em 2000 no SNS, com os cheques dentistas, com o projeto piloto da medicina dentária, a saúde oral em Portugal tem o cunho do Partido Socialista.